Sejam bem-vindos a esse unboxing aqui no canal Let's Play. Hoje eu irei mostrar pra vocês um pouco do unboxing desse headset aqui, certo? Então, o Cotton Eats 7.1 do modelo G8200 que eu recebi da GearBest. Se você, com um presente aí pra mostrar pra vocês aqui pro canal e mostrar o produto da empresa, da loja pra vocês, o link vai estar na descrição e eu vou fazer o unboxing, vou fazer o teste, vou mostrar. Não liguem aqui, tá? A caixa, ela teve um acidente comigo, sabe como é que era? Pessoas desastradas, e daí eu, assim, às vezes acontece uns acidentes. Eu sou uma pessoa acidentada por natureza, né? Então, basicamente eu vou mostrar o unboxing pra vocês, o modelo, vou dar minhas concepções sobre o design do aparelho, etc. E depois eu irei fazer o teste do microfone com o headset na minha cabeça e mostrar pra vocês a diferença dos microfones também, né? Esse aqui, no caso, que eu tô utilizando, é do Kraken 7.1, microfone digital, os caras 4, né? E mostrar a diferença quando eu tiver com ele na zoeira aqui, beleza? Tranquilo? Vamos lá. A caixa tá meio acidentada porque eu trouxe um acidente pra ela. Você pode ver que a caixa é bonitinha, bem grande, pra falar a verdade. 7.1, com a 7 a 4, e etc. Agora a gente vai ver como é que funcionam as coisas. Eu tenho umas manias muito sata de quebrar caixas quando eu abro as coisas. É porque eu sou uma pessoa muito delicada. Se eu sou uma pessoa delicada por natureza, a gente tira essa parada diretória de sucesso aqui, ó. Tá vendo? Ele fica, tipo, como se fosse um apoio. A caixa tem mais nada. Outro acidente pra caixa. Foi. Acidentes. É só assim que os acidentes acontecem. Tá, beleza. Então a gente tem isso daqui. Veio o manualzinho de instruções, mostrando como é que funciona o software deles. De controle de volume, controle de microfone, o KC4, o driver, etc. Lembrando que é um headphone USB. Significa que ele vai, quando você plugar no seu computador, ele automaticamente vai colocar o driver USB de boas. Mas é bom você utilizar o CDzinho e instalar o driver oficial, né? E o controlador deles. Porque você nunca sabe, né? Segurança é uma coisa muito boa. Então, tá. Acidente. Certo? É só um acidente da vida, né? Fazer o quê? Aqui a gente tem o apoiador. Beleza. Desmarca aqui. Acidente. Então, vamos lá. Tá aqui. Um headphone. Certo pra vocês. É... O cabo dele é um cabo trançado, tá? Não é aqueles cabos de... Sei lá. Aquelas borrachas pretas estranhas. É um cabo trançado. Ou seja, ele não vai ficar dando nó. Eu gosto muito desse tipo de cabo. Em qualquer tipo de periférico com cabo, né? Porque é bom demais o cabelo trançado, né? É USB. Pra você ver aqui. Cadê? Aqui. Certo? Com a proteção magnética, né? Que é esse anelzinho aqui. Não sei se você sabe, mas é uma proteçãozinha magnética. E tem esse negocinho aqui que eu acho muito legal. Eu acho aqui muito legal também. Pra poder organizar a porra do cabo. Sem precisar de uma liga. Né? As aquelas borrachinhas. E ele tem o controle dele aqui. Certo? E tem controle de volume. Pra aumentar e diminuir. Corte de som. Corte de microfone. Controle de vibrar. É porque esse headphone aqui, ele vibra. É um headphone erótico. Fazer o quê? Ele tem um controle de vibrador. Quando ele toca um som muito alto, ele vibra. Lembrando que ele é 7.1 surround também. E o microfone retrátil aqui. Quando ele entra aqui, eu acho que ele muta automaticamente. Quando ele traz. Três, 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 três. E ele é bem... Cara, ele é bem confortável. Eu gostei muito. Ele é meio pesado. Mas... É o... Ele compensa tendo essa paradinha aqui. É bem fofinha, pra falar a verdade. Vai ter um plástico ali. Certo? Fazendo um barulhinho estranho. Vai, porra. Certo? Bem fofinho mesmo, assim. Bem legal. E a espuminha daqui... Cara... Eu não sei que tipo de material é esse. Mas ele não me parece ser aquele tipo que descasca. Porque tem uns headphones que esse negócio aqui, velho. Eles descascam. E você fica com o cabelo cheio de coisinhas pretas descascadas e etc. Mas eu acho que esse daqui não é do tipo que descasca, não. No futuro, eu posso dar um... Um aviso no meio do MMO Hard News, né? Se não ser tipo seis meses, sete meses depois, se ele descascou sim ou não. Né? Então, tá aqui. Vamos agora pro teste do microfone. Como ele se comporta na minha cabeça. Cabeça que tá aqui. Tá vendo aqui? Beleza? Então vamos lá. E pronto. Tá aqui ele. Funcionando na minha cabeça. Faz tempo que eu não gosto do meu rosto do canal, né? Que eu não gosto muito dessas coisas de vlog. Vocês sabem, né? Mas tá vendo aqui? Ele é bem grande, pra falar a verdade. Ele não é pesado. Ele... Quer dizer... Isso aqui ajuda pra caralho. Esse negocinho aqui. Mas uma das coisas que ele não tem. Que eu achei muito interessante. Foi que... Geralmente headset novo. Ele aperta. Aqui. De um jeito que você fica com dor de cabeça. Esse aqui não. Ele é bem folgado, pra falar a verdade. Ele com certeza não vai me dar dor de cabeça. Porque vai ficar apertado. Quem nunca comprou um... Eu já comprei, né? Eu acho que a maioria do pessoal já comprou aqueles headphones. Que você precisa deixar em algum lugar. Tipo... Alargando, bicho. Né? Alargando. Porque... Pensa na merda. Entendeu? Ah, esse aqui, né? Esse aqui é bem confortávelzinho. Você pode ver. O microfone dele não é pra dobrar. Ele não faz essa curvatura pra cá. Então você... Se você tá acostumado com... Que nem eu. Com o microfone sempre mais ou menos perto aqui. Pode dar uma merda. Eu tô olhando pra cá. Não sei porquê. Eu tô aqui pra olhar pra cá. Eu desacostumei. Faz... Fiz tanto tempo que eu não faço vlog que eu desacostumei a olhar pra câmera. Eu tô olhando pra mim. Que tá aqui. Pra eu ver como é que tá a minha cara. Entendeu? Aí... Quando você dá... Ah... 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 É. Ele continua funcionando. Maravilha. Sente só o drama agora de novo. Ui. Não. Foi só o primeiro que deu pico. Mas vamos lá. Beleza. O... Negocinho dele aqui. Certo? Esse botãozinho aqui é a luz. Luz. E ele tem o vibradorzinho. Pá. O vibrador. Vibrador. Ah, maravilha. E bem. É isso aqui. Certo? O... Rashphone XG8200 7.1 Surround da GearBest. Então a GearBest mandou pra mim esse presentinho pra mostrar pra vocês. O unboxing junto com o review do... Do aparelho inteiro. Né. O som dele eu achei muito bom. É um som bom. 7.1. Um som bom. Comparado ao Kraken que eu tenho. Ele só fica um pouco mais baixo. Mas é porque o Kraken alto pra caralho também tem essa. Entendeu? Ele é absurdamente alto. Então tá aí. Vocês podem ver o link que vai estar na descrição da loja. E também desse produto. Se vocês quiserem adquirir um headphone. Relativamente barato até. Entendeu? E... Bem interessante. Eu gostei do material. Ele parece ser bem resistente. Tem um... É um plástico bastante... Grosso e tal. Assim, pra quem gosta desse tipo de headphone grandão, né? E também gostou da qualidade do microfone. Aqui. Certo? O áudio também não fica muito... Eu tô com uma maneira de olhar pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Não é pra cá. Tem que olhar pra cá. Tem que olhar pra cá. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Tem diversos outros produtos também na GearBest. Lembrando que é um site de importação. Então pode ser que demora um pouquinho pra chegar. Mas o meu chegou. Então significa que o seu também vai chegar. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam do review. Se vocês já viram algum deles por aí. Se vocês não viram. Se vocês estavam procurando. E etc. Alguma coisa parecida. E bem, acessem o link aí da GearBest. Certo? Para ajudar aí o sitezinho que trouxe esse presentinho aqui pro Tio Inosh. Pro Tio Inosh mostrar pra vocês. Beleza? E bem. Coloquem aí nos comentários qualquer coisa que vocês achem bem interessante. E eu vou tentar. Eu sempre prometo isso, né? Vou dar com os vlogs no canal. É porque... Sabe como é? Não gosto de aparecer. Eu sou uma pessoa assim muito... Sou uma pessoa muito privada. Né? Eu pensei numa piada de merda. Literalmente sobre isso. Mas desce pra outra ocasião. Né? Então, um grande abraço a todos. Eu vou nessa. Falou. Eu tô olhando pra cá? Pra cá? Eu vou nessa. Falou. Fui. Falou. Falou.